Olá pessoal, o Clique Orla e a Capuleto Pizzaria estão com uma promoção sensacional pra você. 14 tipos de pizzas grandes, entregues aí na sua casa, olha, uma mais deliciosa do que a outra, com ótimo preço, de R$ 21,90 por apenas R$ 9,95. O que você está esperando? É isso mesmo, gente. De R$ 21,90 por apenas R$ 9,95. A promoção está imperdível. Aproveitem e acesse o nosso site www.cliqueorla.com.br. Clique Orla, dê um clique nessa nova onda!